Se você está pensando em deixar-me por favor, eu quero lhe pedir, deixe-me outro dia sim, porém hoje não. Tanto tempo nós ficamos separados e hoje eu vim lhe dar meu coração, deixe-me outro dia sim, porém hoje não. Tantas vezes eu chorei, que tristeza tudo enfim, só pensando em você, eu não pensava em mim. Que distante o meu amor, foi crescendo sem saber, que um dia de repente eu ia me perder. Se você ainda pensa em deixar-me por favor, eu quero lhe pedir, deixe-me outro dia sim, porém hoje não. Tantas vezes eu chorei, que tristeza tudo enfim, só pensando em você, eu não pensava em mim. Que distante o meu amor, foi crescendo sem saber, que um dia de repente eu ia me perder. Se você ainda pensa em deixar-me por favor, eu quero lhe pedir, deixe-me outro dia sim, porém hoje não. Porém hoje não. Porém hoje não. Porém hoje não. Eu sei que o amor quando é grande, assusta. Eu sei que amar muitas vezes, nos custa. Por isso eu não tenho pressa, estou preparado. Eu sou caprichoso, mas nunca morro enganado. E eu quando amo não brinco, eu amo. Se você não gosta de mim, não reclamo. Eu sou caprichoso. Eu sou caprichoso e não mudo, nem por um segundo. E eu vou lhe dar o maior amor desse mundo. Veja bem. Veja bem, não me enredo, eu sou caprichoso. Veja bem, eu não nego, sou muito orgulhoso. Veja bem. Eu não nego, sou muito orgulhoso. Eu não nego, sou muito orgulhoso. Eu não tenho pressa, você vai gostar de mim, amanhã ou depois. Nós te amo, quem é Deus. Até lá, tenha calma, meu bem. E eu te amo por nós dois. Veja bem, não me enredo, eu sou caprichoso. Veja bem, eu não nego, sou muito orgulhoso. Eu não tenho pressa, você vai gostar de mim amanhã ou depois Até lá tenha calma, meu bem, que eu te amo por nós dois Ei, não ande comentando por aí, dizendo que eu não sei viver sem ti Que não sabe de mim Ei, eu sei que você gosta de falar, contar a seus amigos que assim Eu não posso viver Ei, não pense que deponha a seu favor, falando por aí do meu amor E zumbando de mim Ei, às vezes é melhor amar assim Que ser amado e não poder sentir O que eu sinto por ti Eu sei Você nunca me amou, agora eu sei Eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em me querer Pra quê? Querer fazer de conta e mentir Você ainda quer se iludir Pra que falar de mim? Ei, agora que isso tudo terminou E como sempre eu fui o perdedor Do seu jugo de amor E ei, não pense que eu guardo algum rancor E sempre é mais feliz quem mais amou E quem mais amou fui Eu sei Eu sei Você nunca me amou, agora eu sei Eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em me querer Pra quê? Querer fazer de conta e mentir Você ainda quer se iludir Pra que falar de mim? Ei Meu amor não vai embora, não Fique mais uma estação Primavera, mais verão No meu coração Teu amor me acorrentou Nas correntezas Que o rio Me afogou e me levou Com seu olhar Tão macio Eu acredito Que seria feliz Você vem e me diz Seus olhos se voam Ah, meu amor Vai embora, não Meu amor não vai embora, não Fique mais uma estação Primavera, mais verão No meu coração Me contou um beija-flor Eu vivo de um vento Eu vivo de um vento Fique mais uma estação Fique mais uma estação Primavera, mais verão No meu coração Primavera, mais verão No meu coração Meu amor não vai embora, não Fique mais uma estação Fique mais uma estação Primavera, mais verão No meu coração No meu coração Primavera, mais verão No meu coração No meu coração Primavera, mais verão No meu coração Se Deus não ouve minhas preces A quem então devo apelar Se Deus não ouve minhas preces Se Deus não ouve meus lamentos Pra que então vou lamentar Qual a razão desse castigo Quero saber por que será Será que, meu Deus Cris foi sofrendo esse castigo Simplesmente por me apaixonar Por o amor proibido Perdoa-me, meu Deus Foi eu ferido, meu pecado, a vossa lei Pois o amor sempre foi mais forte E foi por isso que eu peguei Se Deus não ouve minhas preces Pra que então devo apelar Se Deus não ouve meus lamentos Pra que então vou lamentar Qual a razão desse castigo Quero saber por que será Será, meu Deus Estou sofrendo esse castigo Simplesmente por me apaixonar Por o amor proibido Perdoa-me, meu Deus Foi eu ferido, meu pecado, a vossa lei Pois o amor sempre foi mais forte E foi por isso que eu peguei Me olhas Que o brilho dos teus olhos Me ilumina todo Me falas Me perguntas, me imagino Se te quero pouco Me abraças Que tuas palavras são Quando amanhã chegar Vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz Que te desejo tanto Amanhã Quero te dar amor Igual a uma rosa Quando um forte brilha E eu te direi Quais a meia voz O tempo nessa noite Que essa nossa não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho tanta nova vida Apaga essa luz Apaga essa luz Que eu tenho tanta nova vida Despertas E o teu riso é como o dia Iluminando todo Me beijas Que a ternura de suas mãos Me acaricia todo Perguntas Eu te respondo então Quando amanhã chegar Vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz Que te desejo tanto Amanhã Quero te dar amor Igual a uma rosa Quando um forte brilha No sol E eu te direi Quais a meia voz O tempo nessa noite Que essa nossa não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho tanta modalidade Apaga essa luz Que eu tenho tanta modalidade Apaga essa luz Que eu tenho tanta modalidade Que eu tenho tanta luz Música Que eu tenho tanta luz Que eu tenho tanta luz Que você tem tanta luz Que eu tenho tanta luz Sofrer por teu amor é meu destino Por ti irei chorar até morrer Não importa que essa gente me critique Se Deus assim o quer, se Deus assim o quer Eu tenho que sofrer Pensando em ser feliz com meu carinho Te dei o meu amor sem condição Porém foi o meu erro querer-te tanto Eu tenho que sofrer, eu tenho que sofrer A dor desta paixão Não quero mais amar Pra nunca mais sofrer Minha alma está cansada De tanto padecer Porque meu coração Amar de verdade Outra desilusão Não poderei se cortar Sofrer por teu amor é meu destino Por ti irei chorar até morrer Não importa se essa gente me critique Se Deus assim o quer Se Deus assim o quer Eu tenho que sofrer Não quero mais amar Pra nunca mais sofrer Minha alma está cansada Minha alma está cansada De tanto padecer Porque meu coração Amar de verdade Outra desilusão Não poderei suportar Não poderei suportar Olha, olha o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha, olha o trem Olha, olha o trem Vem trazendo de longe As cinzas do velho leão Olha, já é vem Fumecando, apitando Chamando os que sabem do trem Olha, é o trem Não precisa passagem Nem mesmo bagagem do trem Quem vai chorar Quem vai sorrir Quem vai ficar Quem vai partir Pois o trem está chegando Está chegando na estação É o trem É o trem das sete horas É o último do sertão Do sertão Olha, olha o céu Olha, olha o céu Já não é o mesmo céu Olha, olha o céu Olha, olha o céu Vem de braços a braços, vem de romance astral Ouvindo esta música eu conheci um alguém Beijando os seus lindos lábios me apaixonei Anos felizes vivemos mas tudo acabou Partiu e ficou na saudade de um grande amor Não toque esta música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Não toque esta música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Sei quando esta canção ela ouve tocar Mesmo nos braços de um outro vibrando o amor Recordará nossos filhos no lar que foi seu Então vai chorar de saudade assim como eu Não toque esta música que eu não posso ouvir Não toque esta música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Não toque esta música que eu não toque Não toque esta música que eu não posso ouvir Não toque esta música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Mas na verdade esta música fere o meu coração Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Irão me desculpar Mas eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ela está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspende essa ideia Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Lá vou eu E beber da de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que for direto Ao coração Seu corpo tem calor Seu corpo tem calor Ele me aquece Seu beijo me enlouquece Me mata de paixão Suspende essa ideia Por favor Vou tomar uma dose Doce de amor Se meu amor me chama Se meu amor me chama Lá vou eu Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Mas eu tenho que sair Meu amor Meu amor já ligou No meu celular Ela está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Buscende essa ideia Buscende essa ideia Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Lá vou eu E ver verdade Amor Se meu amor Se meu amor me chama Lá vou eu E ver verdade Amor Cair nos braços Seu O nosso caso é pura emoção Amor que for direto Ao coração Seu corpo tem calor Que me aquece Seu beijo me enlouquece Me mata de paixão Me mata de paixão Uma noite Sentou-se a minha mesa Entre tragos Lidei todo o meu amor Transcorreram só duas semanas Como em sonho Minha vida se acabou Entre então os rios do meu canto Confortaram a cruz da minha dor Ninguém sabe que meus mares São tão grandes Que me partem O coração Mais conforto Eu sei que está em minhas mãos Aliviai-me desta amargura Se o amor Nasceu de uma cerveja Outra cerveja Beberei para esquecer O amor Que surge numa mesa Entre espumas Terá que terminar Uma noite Uma noite Comfortaram a cruz da minha dor Que me partem Que me partem do meu canto Que me partem do meu canto Entre espumas Entre espumas Que me partem do meu canto Confortaram a cruz do meu canto Confortaram a cruz da minha dor Confortaram a cruz da minha dor Ninguém sabe que meus mares São tão grandes Que me partem do meu canto Comfortaram a cruz da minha dor Entre espumas Desde espumas Que me partem do meu canto Comfortaram a cruz do meu canto Comfortaram a cruz da minha dor Ninguém sabe que meus mares São tão grandes Que me partem do coração Mais conforto Eu sei que está em minhas mãos Aliviai-me desta amargura Se o amor Nasceu de uma cerveja Outra cerveja Beberei para esquecer O amor Que surge de uma mesa Entre espumas Terá que terminar Se o amor Nasceu de uma cerveja Outra cerveja Beberei para esquecer O amor Que surge de uma mesa Entre espumas Terá que terminar Amiga, eu quero ouvir tocar De novo esta canção de amor Eu tenho Eu tenho que desabafar E recordar E recordar o que passou Música Outra vez Ouvir eu choro Mas sofro calado Eu tenho que desabafar Eu tenho que desabafar Eu tenho que desabafar Mil cartas Escrevi porém E jamais Jamais ela me respondeu Será Será que já tem Será que já tem outro alguém Será que já me esqueceu Enquanto eu vivo Enquanto eu vivo por aí Sem destino igual Cigano Fingindo que já esqueci Mas olho em meus olhos Desmentem chorando Toque esta música Toque esta música Outra vez Ela me traz De volta ao passado Toque esta música Outra vez Ouvir eu choro Mas sofro calado Ó querida, relembre Os momentos Tão felizes De juntos Passamos Sobre a luz do luar Diga ao menos Meu bem E de mim Não tem mais a cor Pra que eu possa esquecer Todo meu grande amor Toque esta música Outra vez Ela me traz De volta ao passado Toque esta música Outra vez Ouvir eu choro Mas sofro calado Já não sinto em teus braços O mesmo calor Já não sinto em teus lábios O mesmo sabor Tua voz Já não tem a mesma ternura Teu olhar Teu olhar Indiferente Me tortura Onde está O teu carinho O teu carinho De outrora Se já não me queres amor Por favor Mande-me embora Não 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 Eu não quero viver A teu lado E nem quero Teu beijo gelado Destruir os sonhos meus Adeus Adeus Segue o teu caminho De outro teu carinho Sejas feliz Adeus Seja feliz Seja feliz Seja feliz Vai Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Adeus Fingir Fingi Você não sabe por quê A dor que está sentindo Sei que preferes morrer Falaram mal de mim Quisa acreditar Agora pede clenência Arrependida quer voltar Mas será tarde a te pagar os teus pecados Pois o amor fingido nunca deve ser perdoado Partiste, potes cumprir o teu destino Desfazendo o nosso amor por cabareis e casinos Perdida estás pra sempre, mas a culpa foi sua Deixar de ser mãe, para ser mulher da rua Mas se um dia voltares, não te darei o meu carinho As mulheres são falsas, prefiro andar sozinho As mulheres são falsas, prefiro andar sozinho Não se vai Eu já não posso suportar essa minha vida de amargura Não se vai Estou partindo porque sei que você jamais me ama Não se vai O seu ciúme é o culpado dessa minha desventura Não se vai O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vá embora Não se vai Não me abandone por favor, eu sei você vou ficar louco É o ciúme que está nos separando pouco a pouco Não se vai Me dê uma chance outra vez, daqui pra frente tudo vai mudar Me dê uma mão com muito amor E nova vida vamos começar Lá, 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 Não se vai Eu já não posso suportar essa dúvida de amargura Não se vai Estou partindo porque sei que você jamais me ama Não se vai O seu ciúme é o culpado dessa minha desventura Não se vai O nosso amor é mais o mesmo, é meu amor que vai embora Não se vai Não me abandone por favor, eu sem você vou ficar louco É o ciúme que está nos separando pouco a pouco Não se vai Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida vamos começar La 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 Te amo demais, me amarro em você Fico tão triste andando sozinho, lembrando você Existe uma chama, em meu coração Venha comigo sentir o amor, e não diga não Que amo demais, me amarro em você Fico tão triste andando sozinho, lembrando você Existe uma chama, em meu coração Venha comigo sentir o amor, e não diga não Me diga o que faço, me diga onde vou É triste demais viver sofrendo assim, como estou Eu posso lhe dar tudo o que quer Você não me liga e não me ajuda a esquecer É muito comum o amor, a gente perder Te amo demais, me amarro em você Fico tão triste andando sozinho, lembrando você Me diga o que faço, me diga onde vou É triste demais viver sofrendo assim, como estou Que amo demais, me amarro em você Te amo demais, me amarro em você Te amo demais, me amarro em você Te amo demais, me amarro em você Existe uma chama, em meu coração Venha comigo sentir o amor, e não diga não Me diga o que faço, me diga onde vou É triste demais, me diga onde vou É triste demais viver sofrendo assim, como estou Eu posso lhe dar tudo o que quer Você não me liga e não me ajuda a esquecer Confessar sem medo de mentir E em você encontrei inspiração para escrever Você é pessoa que nem eu E sente amor, mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou meu coração, queria dar o mundo Lua do meu sertão, seguindo no trem azul Te dou meu coração, queria dar o mundo Lua do meu coração, seguindo no trem azul Toda vez que for a suviar, a cor do trem É da cor que alguém quiser, de você sonhar Não faz mal, não ser compositor Chamou, valeu, eu empresto um verso meu Pra você dizer Só me dará prazer Que viajar contigo Até nascer o sol, seguindo no trem azul Só me dará prazer Que viajar contigo Até nascer o sol, seguindo no trem azul Vai lembrar de um cara Vai lembrar de um cara como eu Que sente amor, mas não sabe muito bem Como vai dizer Só me dará prazer Só me dará prazer Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Sabe, quanto tempo não lhe vejo Cada vez você é distante Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Porque, sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil E me dar sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos bruxos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Ela aparecer Faz saudade Ver se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver Sabe Quanto tempo não lhe vejo Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil Que me dá sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora Nossos gostos Faz saudade Diz pra ela Faz saudade Ver se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver Vai saudade Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Diz pra ela Faz saudade Ver se troca A minha solidão A minha solidão por ela, pra valer o meu viver. Vai saudade, diz pra ela, a minha solidão por ela, pra valer o meu viver. A minha solidão por ela, pra valer o meu viver. A minha solidão por ela, pra valer o meu viver. As vezes me pego sozinho, pensando em você. Me bate a saudade no peito, querendo te ver. E saio entre a multidão, de uma rua qualquer. Querendo encontrar o seu rosto, tem outra mulher. Mas nada que veja é igual a você. Não sinto com as outras o mesmo prazer. Tá sempre faltando uma coisa, pra me completar. Por isso eu fico pensando em nós dois. O jeito que era durante e depois. O cheiro gostoso de amor, solto no ar. Cadê você? Cadê, onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu. Tudo aqui é solidão. Cadê você? Que não vi por onde andei. Por você eu me tornei. Caçador de corações. Cadê, 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 cadê Às vezes me pego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver E saio entre a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de corações 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 Como eu andei Como eu andei E aprendi A nova lei Alegria 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 Em nome da rainha Que folia Em nome de Deus Alegria Em nome da rainha Que folia Em nome de Deus Ai, eu naveguei Pai, eu naveguei E aprendi a nova lei Se é de terra que fique na areia O mar bravo só respeitarei Se é de terra que fique na areia O mar bravo só respeitarei Ai, no ar voei Ai, como eu voei E aprendi a nova lei Alegria em nome das estrelas E folia em nome de rei Alegria em nome das estrelas E folia em nome de rei Ai, eu partirei Ai, eu voltarei Vou confirmar A nova lei Alegria em nome de Cristo Porque Cristo foi o rei dos reis Alegria em nome de Cristo Porque Cristo foi o rei dos reis Alegria em nome de Deus Porque Cristo foi o rei dos reis Alegria em nome de Cristo Alegria em nome de Cristo Porque Cristo foi o rei dos reis